E aí galera, estamos aqui no açaí aqui da rodovia 040 aqui em Fortaleza, a inauguração hoje, agora. Preços promocionais, salmão de 90 por 50, pé a muvuca aí, muita gente aí, ó. Inauguração, bananas, tudo barato aqui, viu galera? Enfrente as tapioqueiras aí, o açaí, atacadista. Aí vamos agora fazer umas compras aqui devagarzinho, na medida, né, do possível, pra não causar tumulto. Devagarzinho que a gente chega lá, só pra indicar vocês aí, começou hoje, dia 8 do 10, venha você também fazer suas compras aí, valeu!